Jesus amado, a minha motoquinha chegou, meu Deus do céu, que delícia rapaz Saludos irmãos, eu já estou aqui na Belcar Motos de Goiânia Pra fazer o parto de mais uma motoquinha nova aí Que acabou de chegar aqui com a galera aqui pra gente É sempre um prazer né cara, vocês que já me acompanharam aí Já viram que eu fiz os partos de algumas motos aí Sabemos também que a gente não compra nada nesse mundo né Tudo é um empréstimo que Deus nos concede aí pra um conforto material melhor E eu peço proteção divina e muitos quilômetros de paz e felicidade com essa moto aqui Pra mim e pra todos os meus amigos aí E lembrando também que esse vídeo não acaba aqui, é só o começo Eu vou fazer aquele vídeo, aquela série com o Youtube Desmiuçando tudo da moto, falando dos pontos positivos, pontos negativos Em geral, acompanha aí que vocês vão ver sobre acessórios, documentação, tudo que eu vou fazer aí E aqui do meu lado a Claudinha, que é gerente comercial aqui da Belcar Motos A minha prima, que agilizou tudo pra mim aqui, obrigado Obrigada, a gente é sempre um prazer ter você aqui com a gente É uma satisfação E ainda mais eu vou ser satisfeito com um produto novo né E aproveitando a oportunidade de convidar vocês Esse café da manhã, amanhã, sábado, na Belcar Motos Isso aí, amanhã, sábado, até cedo aqui na Belcar Motos Valeu, esperando todo mundo aí Um abraço, galera Mano, é o Lúcio Marcelo, vamos montar? Bora Vamos fazer a primeira partida da moto, ó Olha o prazer, ó Escuta Seja bem-vindo ao mundo Seja bem-vindo ao mundo Seja bem-vindo ao mundo Seja bem-vindo ao mundo